Você já parou para pensar até onde vai a sua liberdade? Você já parou para pensar até onde vão as liberdades das pessoas que convivem com você, em coletividade? Eu te convido então a explorar junto comigo o direito à liberdade e a maneira como a Constituição Federal trata esse direito. Bora lá! Para que nós possamos responder as duas perguntas, até onde vai a sua liberdade? Até onde vão as liberdades das pessoas que convivem com você em uma sociedade? É importante que a gente parte do pressuposto. E esse pressuposto chama-se direito fundamental principiológico. De fato, se a gente olha no detalhe o artigo 5º caput, da maneira como trata o direito à liberdade, a gente vai perceber que não existe uma regra posta ali a respeito de quando o direito à liberdade incide e quando ele vai ter que dar espaço para direitos de outras pessoas, outras liberdades, outros direitos pertencentes a outros titulares. Então, a gente sempre vai precisar do caso concreto para resolver cada conflito envolvendo o direito à liberdade da forma como ele está previsto no artigo 5º caput da Constituição. De uma forma aberta, de uma forma com semântica aberta, de uma forma principiológica. E eu trago aqui uma imagem para mostrar como que funciona, na prática, a lógica de solução de problemas envolvendo direitos fundamentais principiológicos. E essa imagem, como você está vendo agora, ela retrata uma paisagem que está toda fosca. A gente não consegue ver os detalhes dessa imagem, a não ser aqueles detalhes que estão bem ao centro, graças a uma lente fotográfica que literalmente foca o objeto ao centro. E é basicamente para isso que serve o caso concreto quando a gente tem conflitos entre direitos fundamentais principiológicos. Aqueles direitos que não admitem uma solução a priori, não admitem uma solução com base na mera e simples leitura do dispositivo constitucional. A gente sempre vai solucionar o caso concreto que envolva conflito de direitos fundamentais principiológicos a posteriori. Ou seja, a partir dos dados ocorridos no mundo fenomênico para a solução do caso concreto. Esse é um assunto complexo que, por hora, basta nós usarmos como premissa. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu deixo aqui na descrição do vídeo vários outros vídeos que nós fizemos especialmente sobre a principiologia dos direitos fundamentais. Agora, o que eu quero te mostrar é uma outra imagem, na verdade são duas imagens que interagem entre si para te mostrar como funciona, por exemplo, a dinâmica, as rotas de colisão e os conflitos entre direitos fundamentais principiológicos. Vamos lá? Então, o exemplo, as imagens que nós temos aqui, elas são idênticas. De um lado a gente tem a liberdade de expressão e de outro lado a gente tem o direito à intimidade. As duas imagens são idênticas. O que nós estamos vendo, o que representa cada cor aqui nas nossas imagens? O amarelo representa os aspectos mais distantes do núcleo do direito à intimidade e do núcleo da liberdade de expressão. O laranja representa uma aproximação em relação ao núcleo e, claro, o vermelho representa a essência de cada um desses direitos. Direito à intimidade à esquerda e liberdade de expressão à direita. Na nossa vida em comunidade, é comum que volte em alguns momentos o direito à intimidade e a liberdade de expressão se aproximem. Os problemas que podem começar a surgir em uma vida em coletividade ocorrem quando, nesse nosso caso, nesse exemplo, a liberdade de expressão começa a assombrear o direito à intimidade. Ou seja, provavelmente o titular do direito à intimidade passa a se incomodar com a maneira como a outra pessoa está exercendo a sua liberdade de expressão em relação a si. Os problemas aumentam em termos de intensidade quando, nesse momento que nós estamos vendo aqui, a liberdade de expressão avança de tal maneira em relação ao direito à intimidade de outro titular que a sombra está quase tocando o núcleo. Nesse momento, é muito provável que o titular do direito à intimidade já se veja na necessidade, com vontade e, muitas vezes, até na obrigação de socorrer ao Poder Judiciário para resolver esse conflito. Usando uma linguagem do direito processual civil, é muito provável que, nessa circunstância, já exista a chamada LID, que é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Mas, seguindo aqui no nosso esquema gráfico, nas nossas imagens, os problemas intensificam bastante quando, por exemplo, a liberdade de expressão avança de tal maneira em relação ao direito à intimidade que ele é completamente aniquilado. Nós estamos vendo aqui um total eclipse. A liberdade de expressão está eclipsando 100% do direito à intimidade. E, evidentemente, que o caso concreto, nessa circunstância, fará, tenderá a sugerir, ou, muitas vezes, exigir, uma solução em prol do direito à intimidade da pessoa que teve esse direito eclipsado pela liberdade de expressão de outro. Mas eu digo, eu disse que é muito provável, porque, repito, sempre nós vamos precisar dos dados do caso concreto. Então, aqui, a gente finaliza esse pressuposto do direito à liberdade como um direito fundamental principiológico, da maneira como ele está prevista no capítulo do artigo 5º. Eu falei várias vezes no capítulo do artigo 5º, por quê? Porque se a gente pega todos os incisos do próprio artigo 5º, e sabemos que são 78 incisos, a gente vai perceber que a liberdade volta em vários cenários, como se fossem depurações daquele princípio esculpido no capítulo do artigo 5º. E justamente nessas depurações que a gente encontra de liberdades, por exemplo, como a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento está prevista no artigo 5º, inciso 4º. E 4º, ele diz o seguinte, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. Para você que faz concurso público, eu digo para sublinhar, anotar, destacar a vedação ao anonimato, para que você sempre se lembre que a manifestação do pensamento não é um direito absoluto. Ele está condicionado, ele está limitado pela vedação constitucional ao anonimato. Nós encontramos também a liberdade de consciência, prevista no artigo 5º, inciso 6, nos seguintes termos. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. A gente também encontra a liberdade de expressão, prevista no artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que você precisa anotar se você está se preparando para o exame de ordem ou para concurso público, provas objetivas? Você tem que se lembrar que a liberdade de expressão não depende muito de licença ou... não depende de licença e não pode ser submetida à censura prévia, à censura. Nós também encontramos a liberdade religiosa, no artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. De novo, e depois que nós avançamos na parte principológica, muito do que nós estamos falando aqui tem a ver com a sua preparação para concursos públicos e para a prova objetiva do exame de ordem. Quando você for estudar o artigo 5º, foque nos detalhes, foque nas exceções, foque nas condições. E é justamente o que nós vemos aqui na liberdade religiosa. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, e aí vem a condição à exceção, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e tem um E aqui, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O artigo 5º também traz a chamada liberdade de profissão, que está prevista no inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aqui, a jurisprudência do Supremo é farta em vários casos que envolvem, inclusive, editais de concurso público, quando, por exemplo, exigem lá uma prova de esforço físico para determinar o concurso, uma prova de... uma questão que envolva idade para outros concursos públicos, e o que o Supremo sempre disse com jurisprudência é que se pacificou no tempo, que de acordo com a liberdade de profissão, da maneira como prevista no artigo 5º e 13 da Constituição, essas condicionantes, até para o concurso, elas são aceitas desde que compatíveis com o cargo almejado. Nós também encontramos a liberdade de locomoção, no inciso 15. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos temos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Liberdade de reunião, no inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, e essa é a primeira condição, a reunião tem que ser pacífica. Sem armas, aparece então a segunda condição. Em locais abertos ao público, temos então a terceira condição, independentemente de autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local, esta é a quarta condição, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente, o que entraria como quinta condição para que a liberdade de reunião ocorra da maneira como prevista no artigo 5º da Constituição. Liberdade de associação. Artigo 5º, inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Para os meus alunos na graduação de Direito, quando eu dou a disciplina de Direito Constitucional, eu sempre coloco essa questão, como numa prova objetiva, e quase todo mundo erra, porque ela é fácil, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Mas qual é o detalhe que eu sempre coloco na prova objetiva e quase todo mundo passa batido pela assertiva? Eu troco a palavra lícitos pela palavra ilícitos. E claro que todo sentido se altera, portanto, se você está se preparando, de novo, para a prova de objetivas de concurso público ou exame de ordem, preste atenção nos detalhes. Eles fazem toda a diferença, especialmente se você sabe do assunto. Quando a gente sabe do assunto, a gente acaba tendo mais confiança, acelera na leitura, acelera na resolução da questão e os erros aparecem. Então, preste atenção nos detalhes. Nós também temos, ainda na liberdade de associação, nós temos o inciso 23, no inciso 18, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independente da autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que eu trocaria por uma prova objetiva? Eu tiraria a palavra judicial e colocaria a palavra administrativa. De novo, um detalhe que pode fazer toda a sua diferença na sua preparação e na execução das suas provas objetivas. E também o inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Esse é um dispositivo importantíssimo, que depois ele acaba se repetindo lá no artigo 8º com relação às entidades sindicais. Tome nota disso. Ninguém pode ser obrigado, compelido, a associar-se ou a permanecer associado a qualquer entidade. E assim, a gente finaliza a abordagem do direito à liberdade no artigo 5º da Constituição, tanto no CAPT, quanto em todos os incisos do artigo 5º que tratam da liberdade. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo e especialmente instrutivo para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho